Saúl vai profetizar, soldados que vão abandonar Saúl, Ainoã vai ser descoberta e Saúl que vai tentar matar Jonas. Os próximos capítulos da série Reis vai pegar fogo. Muita coisa vai acontecer e eu vou te falar tudo neste vídeo. Só peço a você que se inscreva no canal e clica no sininho porque sempre trago novidades aqui. Agora sem enrolação, bora pro vídeo. Na segunda-feira, Saúl vai estranhar uma conversa entre Ainoã e Abner. Depois ele vai enviar homens atrás de Davi, mas os homens serão surpreendidos por Deus. Na verdade, esta é aquela passagem que os homens vão até Davi e Samuel e chegando lá eles começam a profetizar. Depois disso ele manda outros homens mais duas vezes e eles chegam lá e profetizam. Até que o próprio Saúl vai até lá e profetiza também. Tudo isso Deus vai fazer pra proteger a vida de Davi. Na terça, Saúl vai fingir ter perdoado Davi na frente de Jônatas, pra que Davi volte pra casa. Jônatas vai acreditar e vai até Davi. Mas Davi não acredita. Os dois vão armar um plano pra ver se Saúl realmente o perdoou. Em uma festa, Saúl vai se revoltar quando ver que Davi não está lá. E furioso vai tentar matar o Jônatas com a lança. Deixa eu só falar aqui que é bem provável que antes disso, Saúl tenha descobrido a traição de Ainoã. Porque antes de ele tentar matar Jônatas, ele vai chamar ele de filho de uma mulher perversa e rebelde. E que não sabe por que Jonas escolheu o filho de Jessé pra vergonha de Jônatas e vergonha da nudez da mãe dele. Então, pra Saúl falar desse jeito de Ainoã, é porque alguma ela aprontou e ele soube. Mas continuando aqui, na quarta-feira, alguns soldados de Saúl vão desertar. A gente sabe que entre esses estão os irmãos de Davi, os primos de Davi, Sama e Zeleque. Vão ter mais alguns, mas ainda não é certeza se eles vão agora. Alguns soldados de Saúl vão até o acampamento de Ajé procurar os desertores. A Ravo vai tentar fugir do ataque dos soldados, mas vai ser surpreendida por alguém. Na quinta-feira, o Rias vai se desesperar com a descoberta ao chegar ao acampamento de Ajé. Bom, sobre os pais de Sama, eu não sei se eles morrem. Eu acredito que não, mas a Rava é certeza que não vai morrer. Acredito que vão todos com o Davi. Na semana passada, a Ju Boller, que faz a Zeruia, deu uma entrevista. E ela disse que gravou cenas com as meninas filhas de Asha e também com Natália Ferrari, que faz a Rava. Então, eu creio que os soldados que se juntam a Davi e levam suas mulheres, creio que essas mulheres são as filhas de Asha, a Rava, e depois se juntam a Abigail mais pra frente, quando Davi se casar com ela. E também Zeruia por ser irmã de Davi. Voltando aqui ao resumo, enquanto Davi ora a Deus, percebe a aproximação de alguém. Já na sexta-feira, a coisa mais linda vai acontecer. Ele vai estar ali orando no deserto, vai perceber que chegou alguém e vai se surpreender ao ver pessoas se juntando a ele, que são esses soldados que desertou e as suas esposas. Enquanto isso, Jônatas condena a atitude de seu pai. Samuel avisa que Deus entregou Israel nas mãos de Davi. Corajoso, Davi vai até o rei de Moab pedir abrigo a seus pais. Esse é o resumo até sexta-feira. Provavelmente não vai ser nessa ordem. A Record está esticando os capítulos. Mas esse foi o resumo de hoje. Deixe aqui nos comentários o que você achou de tudo isso que vai acontecer nessa semana. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu joinha. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.